Olá, tudo bem gente? O vídeo de hoje vou passear e colher folhas secas para que venha comigo. Antes de começar, peço por sua gentileza que deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho e comente aqui para ajudar o canal. E se você adora o poder das plantas e o seu significado, estou aqui também para aprender junto com vocês. Para começar, meu sobrinho e minha cachorrinha fomos passear e nisto fui aproveitar, levando comigo uma sacola, uma luva, né? Se não tiver também, eu uso plástico. É a segunda vez que eu colho folhas secas das árvores, das plantas, não é nada demais. E algumas árvores, eu não sei os nomes. Eu sei que tem uns que chama pé de banana ou pé de bananeira. Eu lembro quando eu era criança, não tinha nenhuma árvore. Toda vez que eu passava, eu ficava admirando, eu ficava pensando, será que é cróton, gente? Mas se for cróton, eu tenho certeza que é. É, no lado espiritual, o significado dela, ela pode trazer benefícios como proteger ambientes, der energias negativas, atrair boa sorte, fortalecer a intuição. E neste mesmo caminho tem pé de manga, pé de jaca ou jaqueira. E chegando nesta árvore, olha que fruta mais linda, tá começando, é a fruta jaca. Pé de jaca, jaqueira. O que que deu certo aqui? Porque ela precisa de uma exposição solar, umas seis horas, em lugares quentes e úmidos, para ter o seu crescimento saudável. Todas essas árvores, plantas, são expostas ao sol e à chuva. Olha que pé de palmeira, eu acredito, né? Olha o caule dela. E eu falei assim, nossa, como você cresceu muito. Eu tenho um vaso aqui em casa, né? Que é o pé de palmeira, de jardim. Lógico que ela vai ter uma limitação de crescer. Aí a gente pensa, eu tenho uma casa, eu só vou cimentar. Não, esse morador falou assim, eu vou deixar atrás da minha casa ao lado, cheio de plantas. E ficou lindo, né, gente? Olha, quem passeia, quem passa de carro, vai olhar esse visual muito lindo. E conforme eu fui andando, eu fiquei interessada de descobrir as boas energias das plantas. Aí já logo já vi croto, já vi rosas. Fui caminhando, então eu vou usar essas folhas secas, para quê? Como um adubo para as minhas plantas. O que não pode é ter vergonha, mas se tiver, passa também, gente. Esse é o grande poder, que as plantas, as árvores, trazem boas energias e renovação. Então, eu estava com a minha luva, né, de proteção, nunca sabe o que tem no solo, na terra. Fui pegando com as mãos e fui colocando a minha sacola grande. A primeira etapa é colher as folhas secas. E eu descobri que as minhas plantas se reanimou muito mais, porque eu estou fazendo isso como um adubo, né, para as plantas. Então, eu estou colhendo as folhas secas, porque tem nutriente e também tem proteção contra evaporação excessiva em dias muito quentes. Então, quando a planta não está muito bonita, está desanimada, aí a gente tem que recorrer para reanimá-la. Quem ama a planta, né, gente? Então, essas folhas secas é para turbinar as minhas plantinhas e deixá-las saudáveis. E fui andando, já tinha colhido, né, pegado as folhas secas, fui passeando e os moradores foram colocando, olha só, pé de banana. Foi crescendo aos poucos, tem pneus ao lado. E colhi, né, peguei essa folha seca, que é do pé da bananeira ou pé de banana, tem uns que chamam assim, e fui caminhando. Magnífico esta árvore. O nome popular é pata de vaca ou folha de pata de vaca. Ela tem vários benefícios, né, se pesquisarem. É banhos e energéticos, né, também espiritual. E, é claro, também eu tenho em casa, porém está plantada em vaso. Vamos apreciar a paisagem, as árvores, as flores, as folhas secas, sentindo as boas energias. Conhecido o nome popular como planta coração magoado. Esse nome remete à fragilidade e delicadeza dos corações feridos, mas é convocada a necessidade de atenção e cuidados para superar as dores e encontrar equilíbrio emocional. Qual é o significado espiritual da planta coleus? É cura emocional, renovação interior, amor próprio, autoestima, esperança, força, recuperação, resiliência, capacidade de superação. Nossa, é muita coisa, né, gente? Música Coisa mais linda Música Olha a árvore aqui, ó, viu? Música Olha aqui, ó, que beleza em cabeça Música Coisa mais linda Música A planta cróton, o poder das plantas, dizem por aí, que tem um significado espiritual e pode proteger ambientes de energias negativas e, além disso, ela atrai boa sorte e fortalece a intuição. O cróton aumenta a prosperidade por meio de aproveitamento da energia do elemento, o fogo, acendendo a paixão, motivando os indivíduos em suas buscas pessoais e profissionais. Música Também eu quero sentir o poder deste canal, bastante like, eu sonho muito, desejo muito, eu posso, eu quero e eu consigo pelos poderes da vida. E as plantas, muita renovação em minha vida, porque elas tem o poder de transformar as nossas emoções, mente, corpo, ter novas visões e também harmonizar os nossos ambientes. Aí tá um balde velho, que às vezes eu coloco também terras e agora desta vez é as folhas secas e deixo guardado mais e vou mostrar minha composteira. Olha só, olha só, quem disse que a gente não pode ter em casa, no nosso cantinho. Música Assista até o final, gente, isso vai ajudar bastante. Mente aqui, o que vocês acharam? Eu fiz um cantinho de compostagem, que é uma composteira, onde contém dois baldes. Estes baldes estão um sobre o outro. Coloquei para depositar materiais orgânicos, como casca de banana, casca de laranja, casca de mandioca, folha seca, casca de ovos e também água. É lógico que o balde tem um furo para drenagem. Fica curtinho. Já vou colocando em prática para turbinar as minhas plantinhas como alimentos saudáveis. O que vocês acharam? Comente aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.